O projeto da senadora Anamélia limita em 25% os aditivos em obras, serviços e contratos da administração pública. Hoje o teto é de 50%. Para o relator, o que era exceção permitida pela lei se tornou regra, gerando gastos desnecessários para os cofres públicos. Na hora em que você assina um contrato, onde está automaticamente autorizado o reajuste de 50% para a reforma de um prédio ou compra de equipamento, o planejamento deixa de existir, porque você tem uma flexibilidade equivalente a 50% do valor que vai ser contratado. Talvez esse tenha sido um dos motivos, uma das razões em que a gente vê tantas obras inacabadas nesse país, como se o dinheiro público não tivesse valor. Os senadores aprovaram também uma proposta que proíbe a recondução de membros da mesa diretora, das Assembleias Legislativas Estaduais e das Câmaras Municipais, na eleição seguinte, desde que seja da mesma legislatura. Lembro também que essa vedação vigora já para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por força do parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição. Nós estamos aqui uniformizando o rodízio nos poderes das casas, da Câmara dos Vereadores, das Assembleias Legislativas, da Câmara dos Deputados, que já é assim, e do Senado Federal. O senador Antônio Anastasia votou contra. Se as Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas não tiverem condição de autorregrar a composição das suas mesas, daqui em breve nós vamos legislar para eles também e a federação desaparece. E seguiu para o Plenário, em regime de urgência, a proposta que limita a recondução da mesa nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. O projeto que estabelece o aditivo de 25% nos contratos de obras públicas poderá seguir para a Câmara se não houver recurso de nove senadores para que a votação ocorra também.